Daquele jeitão, só largo pressão Só seguir o bonde, a galera responde e bota pagodão Elas tão que tão, eles de patrão Começa o bang do seu jeito, dança e mete no bordão Daquele jeitão, só largo pressão Só seguir o bonde, a galera responde e bota pagodão Elas tão que tão, eles de patrão Começa o bang do seu jeito, dança e mete no bordão Aumenta o som que hoje tá bom, você te solta bem Bota o padrão, sou mais você, tenta lhe ter Vou te levar até o fim de mais além Vem comigo, vem, vem comigo, vem Assim da não, assim da não, assim da não, assim da não Pra ficar gostoso tem que bota pagodão Assim da não, assim da não, assim da não, assim da não Elas se derretem quando bota pagodão Assim da não, assim da não, assim da não Pra ficar gostoso tem que botar pagodão A cidadão, a cidadão, a cidadão, a cidadão Elas se derretem quando botam pagodão Tá bom, bebê, vou dançar com você 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 Tira onda na pista, eu gosto Bt dança na rua Sem perícia é sabido Tira onda na pista, eu gosto Bt dança na rua Sem perícia é sabido Se puder vai fazer permoção Se quiser vai hoje até o chão Se puder vai fazer permoção Se quiser vai, vai A cidadão, a cidadão, a cidadão, a cidadão, a cidadão Pra ficar gostoso tem que botar pagodão A cidadão, a cidadão, a cidadão, a cidadão, a cidadão Elas se derretem quando botam pagodão A cidadão, a cidadão, a cidadão, a cidadão Pra ficar gostoso tem que botar pagodão A cidadão, a cidadão, a cidadão, a cidadão Elas se derretem quando botam pagodão Tá bom, bebê, vou dançar com você